Oi, oi! Bem-vindos de volta aqui ao canal A gente vai fazer um planejamento para janeiro de 2024 Não só para janeiro, mas para o ano como um todo Eu já estou aqui com o meu planner astrológico que eu mostrei para vocês num vídeo anterior Eu já comecei a preencher ele, na verdade, com algumas coisas que eu quero conquistar Aquela coisa do New Year's Resolutions, eu já fiz Já escrevi meu nome, já fiz também as minhas listinhas de hábitos para 2024 Vou compartilhar um pouquinho com vocês Quero preencher a roda da vida com vocês para a gente ir batendo cada uma das áreas Mas olha, eu vou compartilhar com vocês aqui as minhas metas para o mês de janeiro Mas eu quero que vocês também deixem aqui nos comentários as metas de vocês para o mês de janeiro de vocês, tá bom? Então, se você ainda não viu o vídeo do planner astrológico, corre lá para ver porque vale muito a pena Esse planner tem todo um espectro dos signos, né? Do zodíaco Ele tem a mandala lunar, que é super legal para você entender o seu ciclo menstrual Tem o monitoramento de hábitos também, eu já listei quais hábitos eu quero monitorar nesses meses de 2024 E vou contar para vocês também um pouquinho da minha organização Como que eu vou fazer, como eu vou usar o planner e como que eu vou usar outros cadernos Inclusive, esses dois cadernos aqui que eu comprei são da mesma marca do planner, que é a Flow Eu vou usar um para trabalho e outro para hobby Eu tenho também um caderninho de bolsa que eu posso levar para onde eu for na bolsa Para anotar ideias e frases e coisas assim que eu vou encontrando pelo caminho E tenho um outro caderno que é um journal, na verdade, que eu quero usar nos meus vlogs em 2024 Ele acaba trazendo muito sobre a gratidão no fim do dia, né? E também um planejamento para o início do dia Então quando eu for gravar o vlog, eu vou completar essa primeira página aqui Antes de começar o dia, né? Assim, no início do dia E essa segunda parte aqui que tem mais a ver com gratidão no final do dia Quando eu estiver terminando o vlog Então eu acho que vai ser super legal, estou super animada para 2024 Estou planejando bastante conteúdo E mostrando de pertinho para vocês, acabou que ficou tudo azul, né? Mas eu adoro essa cor, até a lapiseira azul também Queria então começar aqui a planejar com vocês Mês de janeiro é um mês que muita gente está de férias, né? Eu não vou ter exatamente férias, mas eu vou viajar sim Vou tirar alguns dias para ir para o meu paraíso lá no Espírito Santo Que é um lugar que eu amo e eu vou todo ano Inclusive tem vários vlogs aqui do Balneário de Iriri E quero gravar também vlogs lá esse ano de janeiro Então já está aí no planejamento gravar alguns vídeos de lá Uma outra coisa que eu quero fazer é organizar o meu bazar online Eu tenho uma lojinha no Enjoei, eu tenho um Instagram Que é o arroba garimpos da Menzi Vou deixar aqui para vocês seguirem também Ele está praticamente abandonado Eu fiz uns bazares esse ano no meu espaço físico e foi super legal Agora eu quero trazer essas peças para o meu bazar online Então vai ser super importante eu conseguir fotografar, me organizar em relação a isso Colocar para vender Lembrando que normalmente são peças de tamanho pequeno Então eu quero focar esse bazar em peças para meninas petite, né? Peças pequenas, tamanho PP, às vezes XPP Bom, eu tenho esse tamanho pequeno então Provavelmente eu vou conseguir ajudar com o meu bazar Pessoas que também tenham dificuldade de comprar roupas em tamanhos pequenos aí pelo shopping, né? Às vezes fica tudo grande, feio E se você, como eu, gosta das coisas mais certinhas no corpo, né? Então, de repente, você vai gostar desse bazar que eu vou relançar aí, né? Uma outra coisa que eu quero muito fazer, né? O objetivo, assim, número um Eu estou com esse objetivo aí há praticamente um ano ou mais Que é lançar a minha série de vídeos TBT, que eu chamo, né? Que são vídeos antigos que eu nunca consegui postar A série da Eurotrip que eu fiz para o Reino Unido Então vai vir aí nesse mês de janeiro Se Deus quiser, se eu conseguir editar tudo direitinho Vários vídeos sobre essa viagem para o Reino Unido Então isso também é uma prioridade para o mês de janeiro Também quero estudar o meu curso de health coaching, né? Tem muita coisa para estudar E eu quero ver se eu faço isso também enquanto eu estiver viajando Um pouco aqui, um pouco lá Para que eu consiga me planejar, me organizar Para começar meus atendimentos logo depois do carnaval Bom, gente, eu acho que essas são as minhas prioridades do mês E agora então eu vou preencher aqui no planner Eu já tinha feito algumas anotações no bloco de notas Inclusive eu faço muita anotação no bloco de notas E preciso me organizar com essas anotações Porque tem várias notas aqui soltas Que eu preciso colocar em algum lugar E uma outra coisa que eu tinha feito também Que eu acabei de lembrar É uma lista enorme de coisas para fazer no mês de janeiro E eu vou passar isso tudo a limpo para o planner Dividindo os dias que eu vou fazer cada uma dessas coisas O que é prioridade, sobre o quê E assim a gente vai, gente Planejamento e organização demandam tempo Mas depois que você faz Sua cabeça fica mais livre, mais tranquila Porque você sente que você está no caminho certo E você consegue colocar em prática tudo o que você imaginou fazer Ou você deixa para o mês seguinte o que você não conseguir Enfim, mas aí você vai com a dança aí do tempo Mas pelo menos você inicia de algum lugar, né? É muito melhor do que ter tudo na sua cabeça Não ter nada no papel Cada um gosta de se organizar de uma forma diferente Eu gosto de usar papel O bloco de notas também Mas eu preciso tirar da cabeça Acho que todo mundo precisa tirar da cabeça Para ficar mais tranquilo e saber, né? Quais são os próximos passos O passo a passo do que a gente precisa fazer E o que é mais importante Priorizar realmente faz diferença no fim das contas E eu já fiz a minha aula de yoga de hoje O que está sendo muito importante para mim Para eu manter a calma e tranquilidade Nesse fim de ano que está intenso Eu estou bastante cansada Não estou indo exatamente na academia Mas estou fazendo meus exercícios aqui de casa Então eu faço yoga, meditação, alongamento Estou focando nesses exercícios mais calmantes Do que aqueles exercícios pesados Porque eu acho que nesse período A gente acumula muito cansaço do ano como um todo, né? Então para mim está sendo importante fazer esse movimento Mas como o ano já está acabando Daqui a pouquinho janeiro começa E aí eu vou entrar de cabeça, né? Vou mergulhar de cabeça nos exercícios físicos Bastante musculação, né? Porque eu estava indo super bem na musculação Então eu não quero perder o ritmo Mas realmente estou tirando esse fim de ano Pegar um pouco mais leve comigo mesma Então um dos planos para janeiro É realmente focar nos exercícios físicos na academia Tenho plena certeza que eu vou conseguir Aí antes de começar no planejamento do mês de janeiro em si Eu coloquei algumas resoluções para 2024 Na verdade alguns tópicos assim Que eu quero sempre estar lembrando O primeiro é O meu mantra para o ano Que é a frase que eu gosto de sempre falar Ah, tá na minha bio do Instagram Que é Esqueça as distrações e foque no que importa Gente, não tem nada pior do que ficar focado em distrações, né? A gente tem que focar no que é importante para a gente Então esse vai ser o mantra do ano E talvez da minha vida Eu distraio fácil Então tem que ficar sempre lembrando de voltar para o foco Desejo para o ano Eu coloquei um desejo aí financeiro O que eu espero? Eu espero muita alegria e entusiasmo com esse ano Porque eu quero trabalhar com entusiasmo Que é uma coisa que eu gosto, né? Então eu acho que eu vou conseguir alcançar E também entusiasmo para fazer, né? E os exercícios físicos Para andar na linha Mas de forma animada E não de forma desanimada, né? Que eu acho que faz toda a diferença Sentimento para o ano Eu coloquei amor Tudo que eu faço eu quero fazer com amor Uma surpresa para o ano Eu coloquei um objetivo aí de relacionamento Vai que aparece essa surpresa aí Uma dúvida para o ano Se eu faço ou não a minha cirurgia de correção de grau Porque eu tenho uma miopia forte E eu estou usando lente Daquelas descartável diária Antigamente eu usava mensal Agora eu estou usando diária E acaba que é muito gasto também Porque essas lentes são caras Então eu estou pensando se eu faço a cirurgia ou não Como que a cirurgia vai impactar o meu trabalho Talvez seja desde para 2025 Vamos ver Uma missão para o ano Começar os meus atendimentos lá no espaço Para quem não sabe eu tenho um espaço Chamado a Casa Holística Que é um espaço de terapias holísticas E atendimentos para diversos profissionais da área Uma obrigação para o ano Eu coloquei estudar muito Para mim eu sinto como uma obrigação Além de trabalhar Eu tenho que estar sempre estudando Para crescer, evoluir No meu desenvolvimento pessoal E no meu trabalho também, né? Simultaneamente Um sonho para o ano Seria uma viagem internacional Eu acho que esse é o meu sonho de todos os anos Uma conquista para o ano Seria ter resultados como eu nunca tive Vim na musculação Eu queria chegar aos 50 quilos Agora eu estou aí com os 46 mais ou menos Mas eu já tinha chegado nos 48 Diminui um pouco Eu quero conseguir chegar nos 48 E depois ganhar ainda mais, né? Chegando aos 50 Seria uma ótima conquista, assim, para mim pessoal, né? Mas ao mesmo tempo de qualidade de vida Uma palavra para o ano Constância Eu preciso ser constante em tudo que eu faço Tanto com exercícios físicos Com produção de conteúdo Trabalho Então constância é a chave para esse ano de 2025 E a rotina, né? Como consequência E aí eu coloquei uma frase também Embaixo, né? Acrescentei Que é uma frase que é sempre bom a gente lembrar Que em um ano Muita coisa pode acontecer Então assim Para a gente confiar mesmo, né? Que tudo isso pode Acabar sendo verdade E se realizando Em um ano E aí entra então O mês de janeiro Tem uma frase em cada início de mês E a de janeiro é Com alta disciplina Quase tudo é possível Vamos então começar a planejar o mês de janeiro Esse planner é legal Que ele coloca Três prioridades por mês E depois mais alguns tópicos Para a gente preencher de metas E uma coisa que eu acho muito interessante E eu adoro Quando o dia primeiro do mês Cai numa segunda-feira Gente, para mim Isso é sensacional E esse mês de janeiro Nossa, vai cair numa segunda-feira Então é muito melhor para organizar Porque a gente já começa o dia primeiro No ritmo Na rotina Sem nada disso de feriado Vamos fazer exercício Vamos se alimentar bem E uma outra coisa que eu queria falar É que eu acho muito importante Preencher sempre de grafite Antigamente eu usava Bastante caneta Eu adoro essa canetinha aqui Que é super baratinha E ela é fininha Mas o planner Eu tenho sempre preenchido de lápis Ou lapiseira, né? Porque o grafite É um elemento da terra Ah, e aproveita Para já se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Porque vai ter muito vídeo Sobre planejamento de vida saudável Vídeos para você se organizar Para ter uma vida mais saudável Em 2024 Em todas as áreas E é por isso então Que a gente vai começar Com a roda da vida A roda da vida É uma ferramenta super legal Eu comecei a usá-la Quando eu fiz o meu processo de coaching Em 2017 Também tem vídeo aqui no canal Contando sobre esse processo E a roda da vida Te permite ver Vários espectros da sua vida No formato de roda E você conseguir analisar Quais aspectos você está melhor Quais você está devendo um pouquinho E depois fazer uma reflexão Sobre cada uma dessas áreas Entender o que você tem que melhorar E aí você vai fazendo as suas anotações Esse planner é super legal Porque além de ter a roda da vida Desse lado Tem uma página em branco Para você preencher Com o que você quiser Além das perguntas Que o próprio planner já faz Então é hora de preencher Bom gente Então acabei de preencher aqui A parte da roda da vida E é muito legal Porque esse planner Traz quatro quadrantes Que são Qualidade de vida Pessoal, profissional e relacionamentos E você divide como você quiser Três diferentes áreas Dentro de cada um desses quadrantes E desculpa que estão gritando aqui fora Porque enfim Crianças de férias No play Mas vamos lá Qualidade de vida Eu coloquei Exercícios físicos Meditação e alimentação Para o pessoal Eu coloquei Sono Dormir bem Sol Que é uma coisa que eu quero muito Começar em 2024 Pegar sol todos os dias Nem que seja 20 minutinhos E os cuidados pessoais Que é a massagem facial Raspar a língua Toda essa parte Mais higiênica E de cuidados pessoais mesmo Pro lado profissional Eu coloquei leitura E estudos Que é uma coisa que é importante Para mim nesse momento Hobby O que eu coloquei como hobby Na verdade É o meu trabalho Esse trabalho aqui De produzir conteúdo Para o meu canal E tal Eu quero olhar como hobby Porque eu não quero que tenha Um peso de trabalho Porque eu já tenho Um outro trabalho Então eu dividi em hobby E trabalho Mas os dois são trabalho No relacionamento Eu coloquei amor Família E amigos Bom, essa área do amor Está um pouco deixada de lado Acabei de terminar um relacionamento Então preciso de um tempo também Então não vai ser o foco agora Mas a família está ok E amigos também está devendo Então eu quero melhorar Nessa área de amigos E aí tem as perguntas Você está feliz com a sua roda da vida? Se você quiser mudar algo O que pretende mudar? Eu coloquei Sim, eu estou feliz Mas ainda tenho muito trabalho pela frente Em qual área da vida Você está dedicando mais O seu tempo Eu coloquei profissional E qualidade de vida Aí tem uma pergunta no final Você tem clareza No seu objetivo E dos seus próximos passos? Aí eu coloquei Sim Com o método mescla Que é o método Que eu desenvolvi De qualidade de vida De estilo de vida Eu vou conseguir unir O meu hobby Ao meu trabalho E aos estudos também E além de aumentar Minha qualidade de vida Então vai ser perfeito Porque eu vou estar Fazendo o meu trabalho E aumentando a minha qualidade de vida Ao mesmo tempo E isso é uma coisa muito difícil de acontecer Porque na maioria das vezes Quando a gente aumenta o nosso trabalho Nosso potencial de trabalho A gente acaba diminuindo A nossa qualidade de vida Porque trabalho acaba causando estresse Enfim, você deixa de fazer exercícios físicos Meditação, tudo isso Só que como o meu trabalho está sendo nessa área Eu estou conseguindo aumentar os dois E o meu objetivo para 2024 É fazer isso de forma ainda mais presente No meu dia a dia Então trabalhar bastante E ter uma qualidade de vida boa Todos os dias E eu ainda vou estar servindo Ao próximo Com os meus atendimentos Que eu quero começar a fazer Depois do carnaval Então esse é um resumo Da minha roda da vida Façam as de vocês também Depois me contem aqui Quais as conclusões Que vocês chegaram Que esse é um exercício Muito, muito interessante De fazer Gente, então coloquei aqui Os vídeos que eu quero lançar no mês Aí aqui está tudo liso E nessas linhas aqui Na vertical Eu coloquei assim Área de foco do mês Eu vou sempre colocar Todo mês Qual vai ser a área de foco A área de foco desse mês Eu quero que seja Qualidade de vida Então eu coloquei Algumas coisinhas aqui Para eu fazer Por isso, né Então voltar à musculação Pegar sol Manter dieta alimentar Mesmo viajando E essa dieta aqui É uma dieta Que é focada Em proteína Tá, gente Depois eu falo mais Sobre ela Daí eu coloquei Ler na praia E relaxar em família Porque eu vou viajar Vou ficar com a minha família Então vai ser ótimo Eu amo o mês de janeiro Bom, gente Acho que é isso então Mês de janeiro planejado aqui Ainda dei um overview aí Para vocês Dos meus objetivos Para o ano E deixa eu mostrar para vocês Olha como combina Esses marcadores de página Que eu comprei Com o tema Cosmos Combina muito com o Play, né Eu achei muito legal Eu coloquei aqui dentro E eu vou ver ainda Como que eu vou organizar Essa questão de marcadores Porque eu adoro usar isso E aí eu tenho mais alguns modelos aqui Olha, tem esse Que dá para colar por cima, né Para você achar mais fácil E esses aqui de lateral São uns tons mais Outonais, assim, sabe Foge um pouco Daquelas cores muito vibrantes Então eu estou adorando E também acho que combina demais Com esse planner, né Esse planner não tem adesivo Mas eu vou colocar, então Esses marcadores Eu vou preencher ele Com os adesivos Do meu planner Do ano passado Quer dizer, desse ano De 2023 Que a gente ainda não passou de ano E esse ano de 2023 Olha só como ficou meu planner Completamente preenchido, assim Muito, muita coisa Foi super válido Usar o planner E acabou que eu quase Não usei os adesivos dele E bom, gente Eu vou falar um pouco agora Sobre o meu planejamento De conteúdos Aqui para o canal, tá Eu quero começar A postar três vídeos Por semana Vamos ver se eu vou conseguir Mas a ideia, então É que eu consiga fazer Um upload De um vlog Nos domingos Que é um dia Mas assim, tranquilo Para relaxar Né Ficar jogado no sofá Então eu gosto bastante De assistir vlog aos domingos Depois na terça-feira Vai entrar um vídeo Assim, com algum conteúdo Específico Tipo esse da universidade pessoal Que eu postei Sobre o planner Por exemplo É um conteúdo Que eu gravo sentada Falando, né E as quintas-feiras Eu quero trazer então Essa série de TBT Porque eu tenho vários vídeos Que ainda não entraram Sobre viagens Então pelo menos aí Até o mês de maio Eu consigo ter conteúdo Todas as quintas-feiras De TBT Com viagens Para vocês Então acho que esses três vídeos Por semana Vai ficar super legal Vamos ver se eu vou conseguir Esse ano de 2023 Eu fui muito mal Aqui no canal Eu postei tipo Menos de 20 vídeos Do ano todo Então eu quero mudar isso Em 2024 Inclusive se eu conseguir postar mais Melhor ainda, né Mas ainda tem o canal da casa Que se vocês não seguem ainda Podem seguir Que eu também vou postar Bastante coisa lá Que aí já vão ser conteúdos Mais profissionais Sobre o tema De terapias Sobre saúde, né E cuidado De forma mais profissional Lá eu também entrevisto Profissionais da área Então assim É muito trabalho Muita coisa para fazer E eu quero fazer De um jeito diferente Nesse ano de 2024 Eu quero ser mais regrada Eu quero ser mais profissional Em relação a isso Apesar de eu estar colocando Como um hobby Porque é uma coisa Que eu gosto muito de fazer Continua sendo trabalho, né E eu quero colocar um vídeo Como esse de planejamento do mês Todos os meses de 2024 Então planejando comigo o mês Acho que vai ser super legal Planejar fevereiro também Que é o mês de carnaval Então tem vários eventos Várias coisas acontecendo, né Vai ser um vídeo legal de gravar também O planejamento de fevereiro E eu quero mudar algumas coisinhas Aqui em casa Então provavelmente em fevereiro Vai ter vídeo e vlog Sobre essas mudanças aqui em casa Talvez um tour pelo apartamento Um novo tour Então é isso pelo vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que venham muitos e muitos vídeos E vlogs por aí Aqui no canal Deixem as sugestões de vocês também Aqui nos comentários Que eu vou ler E vou tentar fazer vídeos mais criativos E coisas mais interessantes pra vocês E eu acho que vou fazer bastante vídeos Sobre livros também Um tema que eu acho que interessa bastante vocês, né Comentem aqui o que vocês acham E é isso Beijocas e até o próximo Tchau 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 Tchau